F-250 Salientona F-250 Salientona F-250 Salientona E aí Danilo Toda moçada de Paralpebas, Estado do Pará Albebas é bem melhor Vamos nessa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Uma voz, uma emoção Uma voz, uma emoção A voz que conquistou o Brasil DJ Duarte Inigualável E aí 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 E aí